O cubano José Raul Capablanca aprendeu a jogar xadrez aos 4 anos, observando o pai. Ainda criança, se firmou como o mais forte jogador de seu país e logo ganhou o mundo, sendo apelidado de a máquina de xadrez. Seu estilo era intuitivo e propenso a simplificações, já que os finais eram seu ponto mais forte. Venceu Lásquer em 1921 e se tornou o terceiro campeão mundial. Perdeu apenas 34 partidas oficiais em sua carreira. Capablanca está presente em muitas listas dos melhores jogadores de todos os tempos. Deixou livros escritos e colaborou muito com a compreensão posicional do xadrez. Nossa, como ele era forte!